Cheguei cedo a West Ham para tentar capturar o encontro das duas torcidas mais violentas da Inglaterra. Rivais que, seguindo a tradição dos hooligans, marcam encontros para brigar. Às 10 da manhã, já cruzei com rastros de sangue no chão. Mas com a presença de muita polícia na área do estádio, seria difícil ver um dos famosos encontros por ali. Alguns comerciantes locais, apesar de terem visto brigas no passado, decidiram continuar trabalhando e não fechar. Steve, um vendedor de frutas, falou que tem muita polícia, impressionante, então vai estar sob controle. Mas, mesmo assim, eu não traria minha avó para cá, completou o comerciante. Depois, me informaram que tinha uma briga marcada a dois quilômetros dali. Peguei um metrô para o bairro vizinho. Então eu vim aqui para Playstone, que é onde me informaram que tem um pub onde as torcidas estariam se encontrando para brigar antes do jogo. Os caras não gostam muito que filmem por aqui, então eu estou com uma câmera pequenininha. Vamos ver se a gente encontra esse pub. Chegando ao pub Britânia, o local estava fechado por ordem da polícia. O dono me informou que ali nunca vai torcedor. Pode não ter nada agora naquele pub, mas deu para sentir que o negócio ali é barra pesada, que é um lugar de encontro, de torcida. Olha aí, eu não achei ainda, mas com certeza está acontecendo alguma coisa em algum lugar por aqui. Então, segui de volta para Upton Park, onde este torcedor me informou que a briga havia sido em outro bairro. Chegamos juntos com a torcida do Millwall sendo escoltada em direção ao estádio. Momentos tensos na Green Street. Você vê que ali do outro lado da rua está a torcida do West Ham esperando a chegada da torcida do Millwall que chega aqui da estação. E a torcida do Millwall chega e fica encurralada aqui. Parece realmente que eles estão esperando uma batalha. A torcida do Millwall aqui, isso aqui tudo é polícia e lá a torcida do West Ham esperando para a recepcionada. Claramente, no meio da torcida, jovens que queriam confusão. Mas a polícia conseguiu levar os rivais por outro caminho. E o jogo começou sem problemas fora do estádio. E dentro, mesmo com um jogador expulso, o West Ham conseguiu ganhar de 2 a 1. O jogo está acontecendo ali dentro, mas eu vim dar uma olhada aqui fora, porque mesmo durante a partida tem muito movimento da polícia nessa rua onde fica a entrada da torcida do Millwall. E a gente vê ali em cima, naquele muro, torcedores do West Ham esperando a saída da torcida do Millwall. Mas no final do jogo, mais uma vez, a polícia montou uma barreira impenetrável entre as torcidas. Perto da estação, mais torcedores esperavam a última chance de provocar os rivais. Enquanto a polícia acompanhava a turma do Millwall, torcedores do West Ham se armaram com frutas da barraca do nosso Steve. E assim acabou o confronto entre as torcidas Millwall e West Ham. O pior que aconteceu foram as frutas sendo jogadas ali do mercado, que está separando ali a torcida do West Ham. Olha, polícia indo ali, que aqui desse lado fica a torcida do Millwall. Alguns foram presos. Pequeno prejuízo para a barraca de frutas, mas o dono não se arrepende. Vão ter que limpar a sujeira, mas a vida continua na Green Street. Obrigado. 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 Obrigado.